Então pessoal, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona esse gatilho por dentro A flecha vai entrar nessa posição Só que todo mundo sabe que a bolacha primeiro a gente empurra a corda Então a corda, quando eu puxar a corda Nesse sentido, que a flecha vai sair daqui pra lá Quando eu colocar a corda Veja bem, eu vou empurrar essa peça nesse sentido aqui Aí o que é que vai acontecer lá Automaticamente não vai voltar mais com a pressão da corda Quando a corda fazer força nesse sentido Porque aqui está travado pelo gatilho Como não tem força pra lá nesse sentido Eu vou ter que simular empurrando aqui pra lá Então eu vou puxar aqui o gatilho Olha mais ou menos o que acontece Ele fica livre e a mola Beleza? Dá um trabalhozinho fazer esse detalhe, todos esses detalhes Mas é fácil Não precisa ter tanta experiência pra fazer isso não Olha lá O gatilho O gatilhamento vai ser quase que automático Olha lá Porque a mola faz esse papel Mecanicamente, né? Lógico E a pressão que nós vamos fazer aqui Beleza? É fácil, dá pra fazer Beleza? O vídeo anterior a esse Ficou um pouco ruim por causa da claridade do sol aqui Mas dá pra ter uma noção E com essa ideia aqui, melhor ainda Lembrando, eu tirei as peças do gatilho Coloquei por fora do perfil que eu tenho aqui Pra poder ter uma explicação mais didática Mais simples de vocês entenderem aí Beleza? Até a próxima aí Tchau Tchau